MÚSICA Oh, 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 oh O Vaquerinha, Blogueirinha quer sentar bem gostoso Ela me chama de carvalo, monta esse mag O Vaquerinha, Blogueirinha quer sentar bem gostoso E ela senta, senta, senta no Pio 60 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 Olha a amiga da Maria! Galera do São João da Raiola! Vem, 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 vem Eita, papai, vai, se não aguenta, se deixa O Vaquerinha, essa aqui eu peço e pra você na vaquejada É o Bobô e aí que eu quero ver o Vaquerinha Essa aqui eu peço e pra você na vaquejada É o Bobô e aí que eu quero ver que ela senta, senta, senta no Pio 60 E ela senta, senta, senta no Pio 60 E ela senta, senta, senta no Pio 60 E ela senta, senta, senta no Pio 60 Senta, senta no Pio 60 Vem, 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 vem Vem, 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 Cabalinho, 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 meu vizinho, olha o galão, meu amor Eu voze mião, eu não quero tudo o que sou vão fazer meteorologia, eu quero de novo a tua posição, vou pegar o jeito que vai dar pressão, pressão, pressão E é da mamãe Cabalinho, 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 cabalinho E eu viciário com o Zé Namaj E eu viciário com o network de cam defender nesso áp dali E eu viciário com o network de cambildung Eu conheci uma coroa De ferrança e vergonha Eu perguntei o nome dela Eu não disse que era o Tonho Levei ela pra casa E olha o que aconteceu Eu boto o Dona Tonho A urbura ainda aconteceu Eu conheci uma coroa De ferrança e vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era Tonho Eu levei ela pra casa E olha o que aconteceu Eu boto o Dona Tonho A urbura ainda aconteceu Ai Tonho Ai Tonho Ela em cima de mim Mas que é o Tonho Ai Tonho Ai Tonho Eu batendo e tô gemendo Ai Tonho Ai Tonho Ai Tonho Ela em cima de mim Mas que velha sem vergonha Ai Tonho Ai Tonho Ai Tonho Eu batendo e morro Chama a guarda E a menina Ai Tonho Ai Tonho Eu levei ela pra casa E olha o que aconteceu Eu boto o Dona Tonho A urbura ainda aconteceu Eu conheci uma coroa Que velha sem vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era Tonho Eu levei ela pra casa E olha o que aconteceu Eu boto o Dona Tonho A urbura ainda aconteceu Ai Tonho Ai Tonho Ela em cima de mim Mas que velha sem vergonha Ai Tonho Ai Tonho Eu batendo e morro Chama a uai Ai Tonho Ai Tonho Mas que velha sem vergonha Ai Tonho Ai Tonho Ai Tonho Ai Tonho Mas que velha sem vergonha Ai Tonho Ai Tonho Ela évalu Eu vá em cima de mim Mas que velha sem vergonha Ai Tonho Ai Tonho Eu batendo e morro Chama Jôzinho Dia 21, dia 23 Nós temos uma maneira bom com ele Vai chamar Mires Vem no balanço, bebê Vem no balanço, bebê Vem no balanço, bebê Vem no balanço, bebê Eu tô barcoado, barcoado, barcoado Eu tô lascado Vem no balanço, bebê Galera lá da Bahia, com sentindo com nós Aquele abraço Foram do Piauí Recriei no Piauí Eu nasci no Piauí Nunca vi barco daqui Foram do Piauí Recriei no Real Acendo o fial e cava em macomba Sai da minha frente e eu tô tocado E se eu peito ali, gente, é porque eu tô macombado Sai da minha frente e eu tô explorado E se eu sair peito ali, gente, sei que eu tô macombado Macombado, eu tô macombado Macombado, eu tô macombado Macombado, eu tô macombado Vixe, eu tô lascado E macombado, eu tô macombado Macombado, eu tô macombado Macombado, eu tô macombado Eu tô lascado, eu tô macobado Eu tô lascado, eu tô lascado, eu tô lascado